e só vem galerinha sejam bem-vindos hoje a gente vai fazer mais um vídeo sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje eu vou ensinar a vocês a como criar um rock o rock agora agora sim é um rock a gente vai criar um rock mas quando caso vocês não tiverem esse pouquinho eu vou ensinar vocês o passo a passo praça pra vocês é primeiramente você vai abrir essa caixa aqui ó clicando nesse teclado aqui e você clica aqui ó em app onde está escrito vazio então vamos lá aqui não tem nada não tem nada mesmo então vocês vão fazer assim é não tem clique nessa essa paz é só partazinha e aparece aqui então é a primeira coisa eu quero eu quero botar um que qual que eu vou usar aqui e vou botar hoje nada também que é a combinar com o que que é pra você vai abrir essa caixa aí você nem precisa sair para o outro aqui só você botar aqui em trance e aparece essas partes aqui é só você clicar em qualquer uma delas e e e e você já é você já seleciona um qual qual é qual tom você já já usa para o seu a sua bateria então vamos lá vou usar essas duas aqui vai na caixa e para o rock você tem que tem que ter um a batida mais ou menos assim e aí ea e e Se você aumentar mais aqui ele vai formar um rock bem pesado Aí se caso você botar algumas aqui bem separadas E solta o pleca do espaço pra vocês verem como fica Aí se você apagar algumas de baixo Destaque estou bem em cima Ele vai formar um outro tom Um outro tom E se você fizer isso aqui também Vem, ó Você pode botar outra aqui pra fazer tipo uma batida dupla Ou você pode fazer isso aqui também Então vamos lá para criar um rock aqui Como já tem uma bateria Eu vou ter que botar o Wagtar É só clicar em Pugin Presence Generator E clicar em FL Slayer Se caso você não tiver esse Pugin Deathcore Você clica nesse GIST Metal Vai na caixa de... E ele abre essa peça Esse... Pugin aqui Eu vou botar aqui É... Vou clicar aqui pra ver como fica 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 Olha só como vocês podem ver aí, você pode criar do seu jeito aqui só no FL Studio Se caso você não gostar dessa guitarra, você pode configurar aqui do jeito que está aqui No caso eu vou configurar aqui, é só você soltar o play e configurar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só como ficou E eu posso até aumentar aqui para poder fazer mais toque E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Olha só como ficou a própria banda, a própria banda de um homem só. Se você quiser criar isso, é só você usar o FL Studio em FPC e configurar do seu jeito, do jeito que você quiser. Você pode configurar usando outro plugin também. Como no caso aqui tem essa daqui, ó. RealK que ele é melhor também pra você. O que é bom para fazer o Islam Brutal é... Islam Brutal da F-Metal, aquelas banda que são bem top. É só essa daqui, ó. Agora solta aí como é que ficou. Eu vou abrir mais aqui, ó. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de como fazer rock aqui nesse FL Studio. O FL Studio é muito um fato, né, galera. É fácil demais pra você aprender. Você aprende no instante. Tem gente aí que fica reclamando que não sabe usar, que não sei o quê. Fica falando muita coisa e... É... Ele sabe... Ele sabe pra onde estão indo, mas... É... O FL Studio é porque ele tem coisas muito avançadas, como isso aqui, ó. É... Eu vou soltar aqui mais uma vez, cara. Que eu gostei demais desse rockzinho. Peraí, 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 peraí. Eu não vou deixar de ver que está aqui mesmo, porque senão vai acabar aqui. Então, se vocês gostaram aí, deixe seu like, se inscreva no canal que tem vídeo todo dia aí pra vocês aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí. Deixe seu like aí. Se inscreva aí. É... Minhas redes sociais vão estar aí no link da descrição. É... Tem vídeos quase... Tem vídeos todo dia aí pra vocês aí. Pra vocês aprenderem, mexerem de música, vídeos, fotos e muito mais, ok? Então... É nóis aí. Valeu, galera. E tchau.